Calma aí, tá colocando bem no meio aqui. Isso! Sai daí, cara! O shotgun power tem que se espalhar pela vida. To get to the vault, you are going to need to use all the tricks you've learned. The help. I have made these tests extremely difficult. I would say extremely deadly, but we all know, for you and your amazing ability to be reassembled, nothing is deadly. What do you think? What do you think? What do you think? What do you think? Olha aí, ó. Tá certo, tá certo, vai. Calma, calma. Bota a porta aqui atrás, Canobu. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, ai. Que medo. O que que acontece? Aí, ó. Beleza. A gente vai ter que... Já entendi. É... O negócio sai daqui, né? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Cuido. Vem pra cá. Esse é daqui o óleo, né? Sim. Tá. Certinho, certinho. Beleza. Tá. Só isso, filho. É, acredito que foi só isso. Não, não era. Ela falou que... Tava extremamente difícil. Sabia... Sabia que vinha mais... Estou até tomar meu refrigerante aqui no meu copo do Batman. Porque Batman é o poder. Não dá pra colocar ali. Não dá não. Mas dá pra colocar aqui. Ah, mas de que adianta? Não dá pra colocar aqui. Aperta o botãozinho aí. Pera, eu não tinha visto isso. Onde é que caiu? Onde é que caiu? Ali, ó. Tu tem que ir. Eu não posso ir. Eu não posso ir. Tá. Deixa eu ir lá. Tá vendo por que tu anda mais? Porque eu tenho as ideias e tu vai lá só... Entendeu? Boa, tá aí prático. Vê, vou apertar de novo. Presta atenção aí. Presta atenção. Presta atenção. Pera aí. Relaxa. Beleza. Pode vir. Posso não. Se eu for eu caio. Não. Pera aí. Não. Tu não cai não. Porque meu portal tá... Pera aí. Ah, tá. Pera aí. 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 Bota um aí em cima. Vai lá. Ah, beleza. Por que eu não dobrei pra direita em vez de atravessar o portal, né? Não sei. São perguntas que ninguém sabe responder. Pô, cara. Não atravessou não. Não? Não? Não. Tem que botar mais pra cá um pouquinho. Mais pro meio. Pega, não dá não, ó. Mais pro meio, pô. Não dá, bicho. Olha a minha visão aí. Vai. Não dá não, bicho. Não tem nenhum lugar pra... Olha pra trás aí. Coloque... Olha pra trás aí. Olha pra trás. Atravessa, atravessa aqui. Atravessa aí. Olha, olha pra baixo. Não, aí. Pera aí, deixa eu ver. Ah, tá. Beleza. Pera aí. E agora? Pula e cai aqui. Pula, pula bem alto. Pula bem alto. Não. Isso. Pera aí. E agora? Agora morre. Agora morre. Agora morre. Calma aí. Pronto. Pronto. Vem. Cara, eu só tenho feito isso. Não acredito. Não acredito. Oh, caramba. Tem que apertar o botão, né? Sou muito burro. Calma, 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 calma. Isso não é tão difícil. Os humanos não podem se liberar. Tá bonito, tá bonito. Porque tirou o portal, cabeção. Calma, deixa eu apertar o botão primeiro. Calma aí. Não, mas eu tenho que... Bota um botão ali, ó. Só pra ele crescer. Tá. Não, pera aí. Calma, calma que aqui é o dilema agora. Oh, caramba. Oh, Kenneth. Joga aqui, ó. Um aqui. E um aí no chão onde caiu a gosma. Verdade. Haha, tô onando hoje. Hoje é o meio-dia de onar, então... Com licença. Eu tô querendo dar... Dar dash toda hora. Ai, 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 ai. Um em vinte e seis. Pô, cara, eu queria fazer a raid do Crota, mas não tem ninguém pra fazer comigo. Você quer fazer você se sentir ruim antes sobre o seu teste não sendo ciência real? Eu acho que descobrir que eles não eram ciência foi algum tipo de teste em e de si. Felicidades por passar esse teste. Se liga no mestre agora. Tô nem pensando direito. Esse aqui eu sei, pô. Pera aí. Deixa eu entrar aqui, na moral. Ô, caramba, tu tirou? Não. Deixa eu botar aqui. Calma. Deixa eu subir aqui, deixa eu subir aqui primeiro. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Bota... Ai, caramba, eu cair. Bota um portal... Tá vendo que tem o meio vermelho? Bota um portal onde tem o meio vermelho aí, no chão. E bota um portal na tua esquerda ali, ó. Ali. É... Ali. Não. Ali, direita. Embaixo. Aí. Aí. Só quero ver o que acontece primeiro. Ai, passei direto. Não acredito nisso. Essa porta é muito esquisita, cara. Deixa eu subir primeiro. Calma, 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 calma. Não pula, não pula, amigo. Não pula. Tem que fazer essa jossa. Subir, atravessar aqui... Tu consegue colocar um aqui? Não. Relaxa, bota lá no lugar que eu falei mesmo, vai. Já tá. Era pra ter... Era pra ter outra aqui, né? Você tá ligado que tem que... Tem que colocar o Gosma bem aqui também. Não sei. Pera aí. Ah, tá. É só jogar ali mesmo, vai. Agora. Subir aqui... Beleza. Faz aquele tempo de novo. Pera aí. Vai. Vai. Pera aí. Aí tu fica assim pulando pela... Pelas paredes. Pá. 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 Eu não preciso fazer nada, cara. Isso. É, é só ele te leva. Beleza. Agora faz pra mim aí, pera aí. Calma, calma, calma. Não... Beleza. Sobe lá, sobe lá primeiro. Sobe lá primeiro. Agora vou botar o portal. Calma, deixa... É difícil tu montar aí em cima. É difícil tu montar. Não, tá aqui, pô. Tá aqui. Não. Ah, tá. Beleza, vai. Pula. Calma, bicho. Ah, tá. Ele vem mais bem sozinho. Deixa eu te ver chegando. Fácil. Não acabou, com certeza não acabou. Vai lá. Faça lá. Minha vez de astro agora. Põe um portal. Provavelmente vai ter no chão aí. Beleza. Ele vai jogar pra lá. Não dá pra jogar. Bem aqui, ó. Pera aí, pera aí. Fica aí, fica aí. Bem aqui, ó. Pera aí, calma. Onde? Chegou, calma. Chegou, pô. Relaxa. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, que ele não foi não. Ah, beleza. Foi sim, foi sim. Tá. É... Tem um portal bem aqui e outro aqui. Pera aí. Fica aí de novo. Não, não é pra vir pra cá. Tipo, o caminho não é por aqui. Eu sei. Eu sei. Esse aí é só pra gente... Jogar a gosma. Tem que colocar o portal aqui, ó. Tá. Deixa eu apertar o botão. É, não tem nada a ver. Calma, calma. Ah, esse aí tá de costas pra mim. É verdade. Calma, calma, calma. Botei? Não. Botei não. Tá de costas. Tem um portal aqui, cara. Ó. Ó só, ó só. Joga... Joga agora. Aperta agora. Beleza. Ele jogou aqui do lado. Agora joga... Calma. Aperta agora. Fica aí, fica aí. Deixa eu fazer um negócio. Quase. Eu tenho que jogar esse negócio mais pra baixo. Ai, cara. Caramba. Caramba. Fica aí que aquela é a ideia. Uhum. Agora falta jogar gosma aqui. Eu não sei jogar gosma aqui. Vai. Calma aí. Vai lá agora. Joga lá. Beleza. Agora foi. Agora foi. Uh! 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 Tô aqui. Tá. Agora tu vai fazer um portal aqui, quando eu te falei. Xê. Mas meu portal apagou lá, tá? Só pra... Ah, não. Dá pra botar, dá pra botar. Não, já tá lá. Relaxa. Não, não, não. Não, 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 não. Já foi, cara. Já foi. Pegou só um finalzinho. Pegou só um finalzinho. Vai de novo. Pera aí. Agora foi. Só que tá jogando no nada, cara. É verdade. Deixa eu jogar aqui primeiro, vai. Deixa eu jogar aqui. Calma. É vermelho, né? Aperta agora. Ah, é isso aí. Era isso aí mesmo. Ou não. É... Esse aí eu já tinha jogado. É... Aqui também não dá, né? Tem que cair ali. Deixa eu ver aqui em cima, tá? Pera aí, pera aí. Deixa eu apertar de novo aqui e fazer uma gambiarra aqui. Pera aí. Joga lá pra onde é que cai. Não, não vai cair. Joga lá, joga lá pra ver se cai aqui. Ele cai aqui. Ele cai aqui. Eu jogar portal? Sim. Não, jogar portal não. Joga o... Aperta o botão, caramba. Ah, sim. Não. Ai, esfriado. Deixa eu ver o negócio. Não dá pra jogar portal ali. Jogar um portal aqui. Outro portal. Ah, bicho. Põe aqui teu portal, cara. É igual. Põe aqui. É igual. Põe aqui. Onde? Onde? Na origem da ponte. Não. Deixa eu ver. Pera aí. Consegue sim. Põe aí. Ah, não. Não consegue não. Deixa eu... É... Entra... Pera aí. Entra nesse... Não dá pra botar. Dá sim. Pera aí. Entra no amarelo aí. Calma. Calma. Entra no vermelho. Uhum. Não, não dá não. Tem uma grade aí. Ah, não deixa tu passar não. É. Era pra te estar colocando... Aperta lá o botão de novo. Aperta o botão de novo. Deixa eu ver o que tem aqui rapidão. Aperta lá o botão de novo. Ah, não. Aperta lá o botão de novo. Ele vai jogar pra cá, mas... Não vai ter muita utilidade não. Ou vai, sei lá. É... Pera aí. Não dá pra jogar portal aqui, né? Não dá. Pera aí. Pera aí. Ah, tô aqui. Portal já. Vai. Põe aí de novo. Pera aí. Ok. Ah, não. É o que tem que fazer. Ah, mas você tirou teu portal, né? Se eu passar aqui eu vou cair. Ahn... Jogar o portal ali. Conseguiu jogar o portal do lado teu? Bicho, tem alguma coisa que eu tenho aqui ó. Tenta apertar vermelho agora. Tenta apertar o botão agora. Tenta apertar o botão agora. Melou esse negócio? Não, né? Hum... Melou, mas... É aqui ó. Esse... É aqui que eu coloquei... Que eu fiz aqui inicialmente. É pra cá. Pera aí. Não, mas... Mas eu tenho que me balançar por aqui, bicho. Ahn... Se liga. É... Calma aí. Eu vou ter que... Eu vou ter que pular aqui pra cair aqui, entendeu? Não. É... Faz um negócio. Joga... Joga esse portal primeiro aí. Tá azul... Claro, né? Joga o azul escuro aqui ó. Não, 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 não. Joga... Joga um azul escuro aqui... Não. Aqui. Aqui, aqui. Né? E agora vai lá... Vai lá... Ah, tá. Aí vai. Pra melar nessa ponte aí. Beleza. Agora bora ver. É, moleque. Não, não. O objetivo é acertar, tá? Tipo, a gente fez tudo. O pensamento a gente teve. A filosofia do esquema a gente teve. Faltou. Faltou só condenação. Faltou a prática, é. Não. É. Vai lá. Oh, caramba. Tem que jogar de novo. Tem que apertar. Tem que apertar o botão. Pronto, eu pensei. Pronto, passamos. Agora... Pula nesse aí. Na esquerda primeiro. Na esquerda. Pula pra trás. Deixa eu só ver se... Deixa eu só ver se... Olha pra trás agora. Olha pra trás e pula. Calma aí. Tô colocando bem no meio aqui. Tô colocando bem no meio aqui. Isso. Sai daí, cara. Ok. Bicho. 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 A ideia. Sai da minha frente, cara. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Hahahaha. Hahahaha. Ei, cara. Opa lá. Calma aí. Para aí, para aí. Para aí, para aí, para aí. Oh, não se preocupa. Se eles escreveram algum documento histórico para minha herói. Toma. Melhor de três. Ganhei um a um. Ah, um a um, né? Calma, calma. Melhor de três. e aí o empate calma aí falta mais uma empate de novo bicho calma aí joga pedra aí que joga papel agora vai joga pedra pedra joga o tesouro de novo e toma é porque mais eu fiz 3 a 0 na outra ficou 2 a 1 então não volta e ainda teve empate então mérito é menor